Olá, eu sou o Diogo Cortes. Oi, eu sou o Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deutilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Eu não sei se você sabia, Diogo, mas tem um novo jeito de usar a rede social que mais parece que você não está usando de jeito nenhum. É uma nova onda da GenZ, que tem coisas como Feed Zero, Conta FK e a gente fala sobre isso hoje aqui no Deutilt. E tem mais, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela encomendou uma pesquisa para tentar esclarecer uma dúvida que é super antiga. Será que o celular tem alguma relação com câncer? Eita, novo medo urbano destravado aqui, cara. E Deutilt está se transformando no lugar que enterra as tecnologias, né, Diogo? A gente já comentou sobre isso, que a gente falou do Chromecast, que a gente já falou das parabólicas. E hoje a gente vai contar sobre o começo do fim do 3G, que foi a tecnologia que transportou muita gente para a banda larga no celular. Mas antes de a gente continuar o papo, Diogo, um aviso para quem está chegando agora. Se você só ouve a gente nas plataformas de áudio, saiba que dá para ver as nossas carinhas lá no YouTube. É toda terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, no canal do UOL. Segue a gente lá. Vamos para o papo, Diogo? Bora! Cara, a gente sempre fala aqui sobre como as plataformas estão mudando, porque elas absorveram alguma ferramenta. Ou elas criaram um novo jeito de deixar a galera mais ligadona no site, nos aplicativos. Mas hoje a gente destaca os holofotes um pouquinho para quem usa as plataformas. E a gente vai falar um pouco dos humanos por trás das máquinas, dos humanos por trás das plataformas. Mas é bom a gente conversar que nem sempre o jeito que se usa as redes sociais foi do jeito que a gente usa hoje, né? Você, como está na internet há muito tempo, sabe muito bem como isso aconteceu. É, o comportamento está sempre mudando e é uma coisa que se retroalimenta. Então, uma nova tecnologia muda o comportamento e o comportamento acaba mudando o desenvolvimento da própria tecnologia. E quando a gente pega esse lance, né, do comportamento digital, que hoje a gente foca muito em redes sociais, nem sempre foi assim, porque nem sempre tivemos redes sociais. A internet chegou aqui no Brasil comercialmente em 95, então se a gente olhar parece longe, mas é recente. E muita coisa mudou, né, Elton, do tipo de comportamento, assim. E acho que uma coisa que fica muito marcada para nós é que a gente tinha uma frase antes, que a gente falava, vamos entrar na internet, né? A gente falava, vamos entrar na internet. A gente entrava realmente na internet, se conectava, fazia o que tinha que fazer e saía. Bons tempos que dava para sair da internet, né? E hoje não existe mais isso, porque é uma coisa única, né? E quando a internet começa e a gente passa a entrar e sair da internet, a gente entrava para fazer algumas coisas. E não era para usar a rede social no começo, né? O que tinha para fazer na internet se não era a rede social? A gente assistava sites, mas acho que o mais importante aqui é a gente pensar nessa questão da socialização, né? Que acho que é o ponto mais importante dessa discussão. E a gente começou esse processo a partir de fóruns, né? Então, fóruns era um lugar que você entrava, deixava uma mensagem, outra pessoa vinha, comentava em si. Mas ainda existem os fóruns hoje em dia, para tirar dúvidas, né? Só que era a grande coisa do momento. Você participou de fóruns? Não, bem pouco. A não ser aqueles do Orkut. E além dos fóruns, tinha um outro tipo de serviço, que popularizou bastante, porque o fórum era assíncrono, né, Elton? Então, você colocava uma mensagem lá e daqui, sei lá, três dias você entrava na internet de novo para ver se alguém tinha deixado uma resposta. E, ao mesmo tempo, foi surgindo novos serviços, mas de uma sincronia, de uma comunicação mais síncrona, ou seja, em tempo real. Que foi serviços de mensagerias, como ICQ e tal. Mas um outro serviço que, esse serviço mora no meu coração, que foi o bate-papo do UOL. Acho que todo mundo da nossa geração... Você está puxando o saco. Não estou, cara. Todo mundo da nossa geração participou do bate-papo UOL, né? Então, eu acho que marca um processo de geração, assim. E, a partir disso, começaram a surgir outros serviços. Você sabe que todo dia dos namorados, é de lei que no UOL a gente faça uma matéria sobre pessoas que casaram a partir do momento que conheceram os seus conges, os seus conhecidos, os seus amores lá no bate-papo do UOL. E todo ano tem uma história diferente. É muito louco isso. Está vendo? Muito melhor que o Tinder, cara. Que você fica terceirizando para o algoritmo. Lá, não. Tinha que ter o mínimo do Xaveco, entendeu? Quer ter sede onde? Pois é. Agora, deve ter muita... É que tinha que desenrolar. Tinha muita... Acho que tem muita gente ouvindo a gente que nem sabe o que quer dizer o quer tecer. Quer tecer. Quer tecer. 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 Você só escrevia T e C. E o que significava tecer. Quer tecer. Sim. E o que significa? Ah, cara. Você não lembra? Eu lembro que era quer conversar, mas eu lembro de onde veio a palavra. Mas o TC é quer teclar, cara. Mentira. Juro. Quer teclar. TC é quer teclar. E era o que a gente usava nos bate-papo. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Tá vendo? E deu tilt. Mas aí, a partir de lá, começaram a surgir outros serviços e a coisa foi ganhando outras formas de comportamento. Sim, sim. E depois do bate-papo, que vieram outros, né? Como ICQ, MSN, surgiram as redes sociais. Que foi, talvez, o momento em que mais gente estava entrando na internet por causa da ampliação da cobertura da internet em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil. E esse foi o serviço que fez as pessoas verem sentido estar naquele novo lugar, de entrarem na internet. Porque naquele momento a gente ainda entrava, né? Entrava e saía. Entrava e saía. Aí surgiu o MySpace, que não tinha tanta ressonância aqui no Brasil. Depois veio o Facebook e o Orkut, que ficou no nosso coração. Mas só que o jeito de se comportar no Orkut era muito diferente, né? Era muito distinto do que a gente faz hoje. Porque a gente não consumia tanto conteúdo, assim. Porque o Orkut, e até o Facebook, no iniciozinho dele ali, ele não tinha essa ideia do feed. Apesar do Facebook ter inaugurado todo esse conceito do feed, mas o Orkut não tinha, por exemplo. Então, você entrava na conta das pessoas para ver as novidades em relação àquela pessoa, né? E não para consumir conteúdos, assim, informação, ou você que tinha que ser mais ativo na busca da informação, e não a informação chegava para você por meio de algoritmos, e o grande lance do Orkut acabava sendo as comunidades, né? Sim. As comunidades onde você fazia parte ali de um grupo de discussão, e também toda aquela dinâmica de scrap, e testemunio e tal. Depois veio o Facebook, que durante muito tempo tomou uma lavada do Orkut aqui no Brasil. E o principal atributo do Facebook naquela época era se conectar com seus amigos. Era fazer e manter laços com as pessoas queridas, e aí tinha foto de bebê pra caramba, aquelas coisas fofinhas, gatinho pra caramba. Era essa a pegada do Facebook. Era você se manter cada vez mais próximo de quem você já conhecia. E depois teve uma certa evolução de você manter contato com os lugares que você conhecia, e com as comunidades que você integrava, ou com aquelas das quais você queria fazer parte. Depois veio o Instagram, mudou tudo isso, né? Veio o Instagram, depois veio o Snapchat. E cada uma dessas tecnologias, elas foram criando novas funcionalidades, que foi justamente influenciando novos comportamentos. E é isso que eu estava falando no começo do programa. Uma tecnologia, ela muda um comportamento, mas o comportamento acaba mudando a tecnologia. Então, muitas mudanças do Instagram foram impulsionadas pelo Snapchat. E principalmente nessa questão de um conteúdo mais efêmero, né? Então eu posto, não deixo uma coisa ali pra sempre. Então eu posto, ela tem uma data de validade, e ao mesmo tempo isso vai mudando o padrão com que as pessoas começam a produzir e consumir conteúdo. Então, se no Instagram antes eu precisava daquela foto perfeita, com muitos filtros, muita edição, agora com Stories é um fenômeno muito mais recente, né? E aí, obviamente, que surge uma das grandes últimas revoluções que foi o TikTok, né? E o TikTok, ele mata com tudo isso que a gente discutiu sobre essa questão de conectar pessoas, porque o TikTok não quer conectar pessoas, ele quer conectar pessoas a conteúdos por meio do algoritmo. Exato. E todo esse sobrevoo que a gente fez da história recente da internet, mas focado nas redes sociais, mostra que esse comportamento, ele foi sendo modificado, e ele foi se adaptando ao que as plataformas entregavam, até que a gente chega nos dias de hoje, em que as pessoas cada vez mais se expõem nas redes sociais, mas além de se expõem, elas percebem as consequências da exposição, não só pra imagem delas, mas para o que se passa na cabeça delas, e como isso afeta a saúde mental dessas pessoas. E é isso que tem causado as várias mudanças de comportamento que a gente vai comentar aqui, e a primeira delas é o Feed Zero. Feed Zero é a coisa mais estranha que eu já vi, porque a pessoa se dá o trabalho de criar uma conta, e geralmente acontece isso no Instagram, e ela não posta nada, você entra no perfil dela e não tem nada, passa uma bolinha de feno, o vento assovia por lá, não tem uma vivalma, parece que é um perfil fake, mas na verdade é um perfil mantido por uma pessoa de verdade, não é um bot, não é alguém querendo promover o jogo do tigrinho, vamos deixar claro aqui, tem alguém ali, na maioria das vezes é um adolescente, e essa pessoa, não é que ela não está usando as redes sociais, ela está usando intensamente, mas de um jeito completamente diferente. Ela cria esse Feed Zero para preservar a própria identidade, porque cada vez mais os jovens, sobretudo da geração Z, tem percebido que o mundo físico e o mundo real não tem tanta distinção assim, não dá mais para sair da internet. A coisa é uma só, então o que você faz no mundo real, aquela foto cagada que você postou quando estava muito louco na balada, alguém vai ver, e isso pode comprometer a visão que essa pessoa tem a seu respeito. Então a pessoa calcula muito o que ela vai postar no Instagram, e aí cria o Feed Zero. Só que tem algumas malandragens no Feed Zero, Diogo. Quais são? Não é que a pessoa não posta, ela não quer ser vista na timeline dos amigos, então tem um negócio chamado post relâmpago, a pessoa posta e no segundo seguinte ela arquiva, não vai aparecer no perfil de ninguém, na timeline de ninguém, vai parecer que ela continua com o Feed Zero, só que depois ela desarquiva e aí ainda assim aparece no grid dela, ou seja, na conta dela, mas ninguém vai ver aquela foto, é quase como se fosse uma vitrine do que ela fez, ou seja, ela pode escolher muito bem, de uma forma muito calculada o que é aquilo. Só que Feed Zero é só um dos fenômenos disso tudo, não é, Diogo? Sim, tem muitas outras coisas que essa geração nova vem experimentando, essa do Feed Zero é um fenômeno recente, agora a gente tem que ver se isso vai perdurar também, porque isso, as plataformas criam novas funcionalidades, que talvez inverta esse comportamento, mas hoje é bem interessante ver esse movimento por parte de alguns grupos da geração Z, acho que é importante a gente falar que não é a geração Z como um todo que faz isso, acho que são grupos da geração Z que tem esse comportamento, mas é interessante, mas eles também usam outras funcionalidades das redes sociais de uma maneira muito intensiva, que é DM, que é Stories. Exato. Você manda muita DM? Cara, eu mando muita DM. Por que você nunca me mandou uma DM, cara? Eu vou abrir o meu celular aqui e não tem DM sua, seu traidor. Você vê memes engraçados no Reels e não me encaminha, né? Não, tudo bem. A OJs é prova, a OJs é prova. Mas tem aquele negócio, a DM ela faz parte do ecossistema do Instagram e tem que estar muito bem concatenada com tudo que acontece lá. A gente conversa muito no WhatsApp. E tem uma questão na DM. Não sei se eu compro essa desculpa. Eu tentei. Eu não sei se eu compro essa desculpa, mas tudo bem. Eu tentei. Mas a galera está usando tanta DM que o próprio Instagram percebeu. E o Adam Osseri, que é o líder dessa rede social. O CEO do Instagram. O CEO da rede social. A gente continua chique. O CEO dessa rede social já falou que eles estão tirando o pé de outras funções. Ou seja, não está colocando tanto dinheiro assim em outras funções. E botando muito recurso em DM no primeiro momento e nos stories. Porque eles perceberam que a galera manda muita mensagem. E o segundo lugar onde há maior concentração de esforço é nos stories. Sobretudo porque a DM fica entre duas pessoas. E os stories, eles somem. Ou seja, se você disser que viu e não estiver mais no ar, você emitiu. Você emitiu, cara. Quero provas. Exato. Quero bodges. Quero bodges. Mas esse é o lance. Então, a Meta investe muito no serviço de mensageria. Nome feio. Mas é o serviço de messaging. Que seria de mensagens. Então, tanto o WhatsApp quanto o Messenger. E também o serviço de DM do Instagram. Tanto que assim, eles estão tentando alavancar isso. Porque é uma área que tem muito uso. Exato. Mas isso a gente está falando de recursos. Mas além desses recursos que as redes sociais também estão colocando. Então, acho que aqui é importante a gente separar o que é o comportamento do usuário. Que impõe uma coisa ali. Então, eu acho que o feed zero é do comportamento do usuário. Certo? Eu vou arquivar para ninguém ver. Depois eu desarquivo. Ou vou deixar minha conta em branco. E só vou usar os stories. E aí você tem, obviamente, novos recursos que vão sendo implementados. Então, melhores amigos dentro dos stories. Você tem uma nova implementação. Que parece que vai até na contramão um pouco disso. Porque é o aumento da capacidade do carrossel. Então, o carrossel era só até 10 imagens. E agora vai chegar a 20 imagens. Então, é uma mudança também tecnológica. E aí tem mais uma questão de mudança de comportamento. Que é a conta FK. É a conta FK que você não sabia o que era. Não sabia o que era. E o Elton me apresentou a conta FK. Conta FK. Conta. Conta para nós. Assim como você me contou que TC é de teclar, FK é de fake. Olha, estava na cara. Mas esse é o nome que ela tem aqui no Brasil. Porque em outros lugares, como nos Estados Unidos, ela recebe o nome de finsta. Que é fake insta. Ou de dump account. Porque a pessoa joga muita bobagem lá. E na verdade a conta FK é... Uma conta fake sua. Conta fake. Uma conta fake minha. Que você queria com o nome de outra pessoa. Então, tem algumas modalidades. Qual a regra? A primeira dela é... Diogo? Diogo tem uma rede social em que ele... É o Diogo. Mostra... Cortiz. Sigam lá. Arroba Diogo Cortiz, pessoal. Por favor. O cara aproveitou para fazer o merchan no meio do programa que ele apresentou. Tá de parabéns. Não pode perder a oportunidade. Claro que não. Tem lá a conta em que o Diogo é o Diogo Cortiz. Professor da PUC. Pesquisador. Pipipi. Pó. Pó. Aí tem o Diogo Cortiz FK. Em que você curte Naruto. Que eu estou ligado que você vê nas horas vagas. Mas você não quer revelar para todo mundo. Você pode ficar com o meu nome? Não, pô. Você pode criar também. Não tem o menor problema. Não. Posso criar o nome X. Diogo. Nas redes sociais as regras são fluidas. Mas o que importa aqui é o comportamento. Então, mas o que as pessoas estão fazendo? Você vai criar um DFK. Tá. Melhor. Você vai criar o Diego FK. Porque aí eu vou parar de errar seu nome. Boa. Diego FK. Você vai curtir Naruto. Você vai começar a seguir um monte de dorama lá. Você vai começar a seguir um monte de ator de novela mexicana. Que eu estou ligado. Você gosta. Mas no seu íntimo. Você não quer revelar para todo mundo. E aí você vai interagir com esse mundo. Que é seu guilt pleasure. Sabe? Seu prazer secreto. Que você não quer contar para todo mundo. Você quer dividir só com você. E com as pessoas que gostam disso. Mas que são de um nicho que aceita isso. Não que em outros não vão aceitar. Afinal, Naruto. Mas além disso, dá para fazer mais coisa que essa conta FK. E uma coisa é stalkear. Dá para fazer mais coisa. Eu conheço gente que cria conta FK. Porque ela mantém um perfil normal. Um perfil civil. E aí ela cria essa conta paisana. Para ir xingar as pessoas que ela não gosta. Que ela não pode xingar. Pelo perfil oficial. Pelo perfil oficial. Farei isso. E a história é muito boa aqui. Eu vou entregar aqui. A pessoa que eu conheço que faz isso. Gosta muito de um MC. Mas ela detesta a esposa da MC. Então ela entra no perfil da esposa da MC. E xinga ela? E xinga ela. Falando que ela não merece estar com o cara. Porra, sério? Assim? É assim. Que quem merece ele é essa FK. E é isso e tal. Não sei o que. Acho meio tóxico. Mas é o novo tom que tem se imprimido hoje em dia. Caraca, usou o FK para criar uma crise no casamento alheio. Não sei se isso chega a virar uma DR dentro do casamento. Ah, não sei. Mas vira alguma coisa. Mas pode. Pode influenciar. Então, interessante isso. Acho que eu vou criar uma conta FK. E minha conta FK vai ser Elton Simões FK. Isso. Faça isso. Já vou criar. Vai me dar problema em casa, hein? Já vou criar agora. Vou começar a xingar as pessoas que eu não gosto. Com a minha conta Elton Simões FK. Mas tem mais coisa aí? Tem mais coisa. Eu acho que também a gente tem que discutir uma mudança de um comportamento na rede social que era muito mais focado no perfeccionismo da coisa, né? De uma vida ideal. Não que isso deixou de existir. Isso existe. Existe muito. Eu acho que principalmente no Instagram isso ainda é muito presente, né? Isso ainda tem uma influência muito grande. Mas por outro lado surgem novas redes sociais, que nem são chamadas de redes sociais, mas por exemplo, principalmente o TikTok, que foca num conteúdo mais autêntico, né? Assim, tipo, menos edição, muito mais focado no conteúdo que tá ali. Então eu acho que isso traz também uma mudança de paradigma, assim. Sim. E um passo atrás disso é a mudança na forma como as pessoas se relacionam com os filtros. Totalmente. Todo mundo botaram, todo mundo não, algumas pessoas postavam foto e já deixa eu escolher qual filtro que vai me deixar de tal ou tal jeito. Isso foi tão intenso há um tempo atrás que tinha gente fazendo cirurgia plástica no posto pra ficar igual filtro. Então, isso disparou o número de harmonização social, de harmonização facial. Harmonização social? Harmonização facial. E isso começou a afetar a saúde mental de um grupo muito específico que são das mulheres e sobretudo das mulheres jovens. Sim, totalmente. Várias pesquisas mostraram que tinha um desconforto muito grande porque a forma como elas se viam fisicamente não se parecia com a forma que elas se viam digitalmente. Pra romper com isso, ou você muda o que você é, ou você se aceita. E aí elas passaram a se aceitar, o filtro caiu em desuso, é algo que vem desde há uns dois anos, passaram a postar rosto sem maquiagem, sem filtro e isso começou a afetar as redes sociais. É o que a gente sempre tá discutindo aqui, o comportamento molda as redes sociais que moldam os comportamentos e isso é uma coisa cíclica. Nessa onda surgiu o Be Real, que é aquela rede social em que você posta onde você tá e posta o que você tá fazendo e ela já nasce... No momento específico, não é quando você quer, é quando você recebe o alerta, né? E ela já nasce sem filtro. Esse ano, muita gente ficou triste, mas muita gente não deu a menor bola quando o Instagram anunciou que não iria dar mais pra criar filtros por usuários, porque muita gente já nem usava isso, cara. E o que a gente tá percebendo é que essa mudança de comportamento nas redes sociais, essa maior aceitação com a própria imagem, tá de alguma forma interferindo o que as pessoas fazem fora da rede social, se é que dá pra falar isso hoje em dia. Porque tem um movimento de desarmonização facial. A gente viu a Graciane Barbosa tirando alguns enchimentos que ela tinha no rosto e o Eliezer, que tirou todo o ácido hialurônico e ele disse que agora ele tá se sentindo bem. Cara, é muito louco isso, né? Como de alguma forma o comportamento das pessoas nas redes sociais também reflete o que elas vivem fora dele e essa coisa vai se retroalimentar. Exatamente, e numa escala absurda, porque se a gente pensar, a rede social é o que tá mais em contato com as pessoas no dia a dia, é a fonte de contato, é um universo paralelo que é criado pra cada pessoa e ela precisa se... ela acha que aquele microcosmo que existe dentro da rede social é o mundo real e não é o mundo real, é só um recorte muito bem desenhado ali. E é sobretudo a ponte de contato das pessoas com conteúdos, né? Com conteúdos, com conteúdos que são influenciados. Então, assim, a gente tá olhando esse processo de transformação, mas ainda, puta, tem tanta consequência que as redes sociais ainda trazem de uma forma não tão positiva, assim, pra sociedade que a gente precisa discutir isso com muita urgência também e a gente vem discutindo isso. Mas um último ponto, Elton, só pra também pensar nesse processo de mudanças de comportamento, é que as redes sociais também viraram mecanismos de busca. Tipo o Google? Tipo o Google, cara. Inclusive, um dos executivos do Google, uma vez, né, acho que o ano passado, alertou isso numa conferência interna, de que principalmente a Gen Z, que é a geração Z, no caso, tá usando muito o TikTok como busca de informação. Porque, ah, se eu quero saber como que eu colo uma caneca aqui, sei lá, minha caneca quebrou, eu quero saber como é que eu colo, eu posso entrar no Google, certo? Mas a Gen Z entra onde? No TikTok, porque vai aparecer um vídeo curto que vai me ensinar isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais efetiva. Então, tem novas, as redes sociais acabam sendo novas fontes de busca também pra essa geração mais jovem. Mas não somente, não somente as redes sociais, né, Elton? Exato. Eu imagino que a geração mais jovem só pesquisa no TikTok porque ela tá no TikTok e muito provavelmente ela não tá habitando outros lugares. Mas tem outras empresas, outras grandes empresas que já estão aproveitando esse hábito de transformar o hábito de alguém já circular naquele lugar e fazer algo que o Google faz com as buscas, com as próprias buscas internas dessas empresas. Quem tá nadando de braçada nisso é a Amazon, por exemplo. Busca de produtos. Sim, tá vendendo anúncio dentro da busca e tá virando um negócio tão relevante quanto vender o próprio produto. Eu vi super recente, essa semana mesmo, um estudo que foi feito de o crescimento, né, de receita de propaganda online, né, de publicidade online. Então foi assim, um estudo que pegou as principais players e analisou o ganho de receita, né, a receita por publicidade online. E o Google, pela primeira vez, ele começa a cair mesmo, assim, né. E quem tá crescendo muito é justamente isso que você falou, a Amazon, assim, no gráfico ela dá um pico, assim, nos últimos três anos porque ela acaba virando um mecanismo de busca também e as pessoas, então, tão ali anunciando, né, o seu produto, né. Exato, exato. A gente vê esses comportamentos, mas você consegue imaginar, você consegue especular sobre por que que isso tá acontecendo? Eu acho que é um processo de transformação mesmo. Acho que as gerações, né, elas usam, acabam usando as tecnologias pra propósitos diferentes. Eu acho que as preocupações das gerações são diferentes e o propósito de uso acaba sendo diferente. Minha mãe quer usar pra uma coisa específica e ela tem um comportamento específico e ela tá acostumada com uma tecnologia da mesma forma. Assim como a geração Z, nas escolas, começa a surgir um borburinho aqui que acaba mudando um comportamento, sabe. É uma geração, a geração Z, que é muito mais rápido de formar e desfazer comportamentos. Porque basta uma pessoa popular, numa escola específica, começar a se comportar de um jeito que isso influencia todo o ecossistema daquela escola, que vai influenciar a escola da região, sabe. Aos poucos isso vai se fazendo e desfazendo muito rápido. Então, assim, a gente tá vendo, assim, o fenômeno do feed zero. Pode ser que daqui a um ano não vai existir mais esse fenômeno do feed zero. porque a geração mudou e as pessoas vão se comportar de outra forma. Eu lembro que um tempo atrás tinha aquela conta Dix, né, que a geração Z usava essa conta Dix, ela fazia uma outra conta, né, e aí, sei lá, era o Joe Cortese, André Dix, que aí eu colocava só pessoas mais conhecidas e tal. Isso se desfez. Então, acho que é uma coisa bastante volátil. Mas é isso, né, Elton? Acho que a tecnologia, ela molda o comportamento, né, então conforme... Como a tecnologia é desenhada, ela vai moldar o nosso comportamento, só que não é um determinismo, porque o nosso comportamento também vai moldar como a tecnologia do futuro vai ser desenhada. Bom, correndo o risco de fazer com que esse episódio dure o tempo de um story, a gente deixa a conversa por aqui, porque como você disse, os comportamentos na internet são muito volátil. Ô, Diogo, a gente falou que ia enterrar uma nova tecnologia aqui, mas a gente tem que fazer uma meia-culpa e deixar claro para quem está vendo e ouvindo a gente que não é bem o enterro, né? É um funeral que vai demorar durante alguns anos e vai se estender por muito tempo. A gente está falando aqui do começo, do fim das tecnologias 2G e 3G, mas é o começo, gente, e não vai acontecer agora. O gato subiu no telhado. O gato está subindo, está embicando ali. E vai acontecer a partir de 6 de abril de 2025. Sabe o que vai acontecer em 6 de abril de 2025? Não, o que vai acontecer em 6 de abril de 2025? Eu fui específico, né? Foi. Você leu a documentação. A partir dessa data, a Anatel vai parar de homologar e certificar aparelhos de telecomunicação que só tenham essas duas tecnologias, 2G e 3G. A partir dessa data, vai ter que ter 4G pelo menos. E aí vai poder passar. O que está por trás dessa decisão? Pô, mas tem celular que só tem 2G e 3G, cara? Você está pensando em celular, mas o problema é que a Anatel, ela certifica qualquer aparelho que tenha radiofrequência. Desde o relógio até a câmera que fica na porta das pessoas. Até um drone. Até sensores de rastreamento. E é sobretudo esses aparelhos que vão ser atingidos. Da chamada internet das coisas, aqueles aparelhos máquina a máquina, que conversam entre si. Eles não têm porquê, hoje em dia, ter 4G. Porque eles precisavam de uma banda muito limitada e ágil para transmitir informação. Mas antes de a gente continuar nesse assunto, eu sei que você viu esse menino crescer, começar a sua caminhada. Fala um pouquinho aí da sua experiência com o 3G. Se você falou que o 3G está chegando no início do fim, eu vi o início do início. O início do início. Porque eu trabalhei na Ericsson há muito tempo, que é uma empresa de tecnologia, que era uma das empresas, e ainda é uma das empresas que desenvolve essas tecnologias. Então ela era uma das líderes no desenvolvimento do 3G. Então a gente viu todo o nascimento, o desenvolvimento dessa tecnologia e principalmente o rollout, que é as primeiras implementações nas operadoras do Brasil. E eu acho que o grande lance de transformação que o 3G trouxe, que inaugura uma nova era, foi o foco em dados. Então o 3G traz uma tecnologia melhor para tráfego de dados. E que habilitou então a possibilidade de você ter hoje a internet móvel como a gente tem. Então é o início também, não que não tinha, já existia isso anteriormente, mas era muito ruim a tecnologia. Era muito lenta e o 3G dá um grande passo em relação à tecnologia para dados móveis. Isso, como a gente vem discutindo, começa a mudar o comportamento. E aí combinando o 3G com o iPhone, com essa ideia de uma interação com aplicativos, etc., a primeira coisa ganha um outro rumo, né? Foi no 3G que, como você disse, a banda larga chegou e a gente começou a falar sobre algo que não existia antes, que eram aplicativos para celular. Antes algumas empresas até tinham algumas aplicações e tal, mas elas apostavam em operações muito simples. E depois disso a gente passou a falar em super app, qual que vai ser aquele aplicativo que vai fazer a gente baixar e querer usar e mostrar para os amigos e não sei o quê. Eu lembro que um dos primeiros que a galera usava era um que você conseguia virar o celular e parecia que tinha um líquido dentro, porque a Apple queria mostrar o giroscópio funcionando. Tinha muita bobagem, mas... Era um copo de cerveja. Era, tinha muita bobagem. Tinha um que era uma vela. Sim, sim. Você assoprava e ela apagava. Pô, como que ele detectava o sopro? Pô, pelo som, cara. Uau! Uau! Pelo microfone! É sério, ele era maravilhoso, porque tipo, parecia mágica, sabe? Você pegava o celular e sentia uma vela, aí você falava, assopra, aí apagava a vela, aí todo mundo, nossa, como que funcionou isso? Mas era pelo som. Uau! Fantástico, né? Muito! Puta, demais! Enfim, até hoje descobrindo coisas incríveis sobre aplicativos que eu nunca usei. Mas além desses aplicativos, surgiram verdadeiros conglomerados. verdadeiros conglomerados. O Facebook não seria o que ele é sem o 3G. WhatsApp, muito menos. O Instagram, então? Muito menos. Ok, tem outros aplicativos que demandam mais poder de banda, demandam mais conectividade, mas eles também se apoiaram nas tecnologias que foram aprimoradas a partir do 3G. Infelizmente, ela vai chegar ao final. Só que não vai ser tão rápido assim, Diogo. Como a gente disse, é um cortejo que vai demorar muito tempo, muito tempo, mas muito tempo mesmo. A ideia é que o 2G e o 3G comecem a dar espaço a um momento de transição para as tecnologias que a gente tem hoje, que são mais atuais, como o 4G e o 5G. Só que não vai ser barato. Tem uma estimativa da empresa Linksfield, que é uma operadora, de que vai custar essa transição coisa de mais de 10 bilhões no Brasil só para trocar os aparelhinhos que recebem o 2G e o 3G. E a gente nem começou a falar das operadoras. Para você ter ideia, eu fiz aqui um levantamento de como que andam as estações de rádio base, porque são elas que transmitem o sinal para o celular e elas têm uma determinada tecnologia. Hoje em dia é muito mais fácil fazer uma integração entre as várias gerações, mas tem algumas torres que só funcionam com uma delas. 49% das torres que a TIM tem no Brasil são 2G e 3G. Esse índice é de 51% para vivo e de quase 55% para claro. Cara, vai demorar muito tempo para trocar tudo isso. E vai custar muito caro. Mas é sobretudo porque vai custar caro e as operadoras precisam começar a mirar modelos de negócios novos para o 4G e o 5G é que essa transição está sendo feita. Afinal, elas pagaram uma grana para comprarem a concessão, colocarem todos os equipamentos para essas duas tecnologias e ainda tem gente usando as tecnologias antigas. Essa foi uma das principais justificativas da Anatel para fazer esse movimento. Só que enquanto a gente está falando desse movimento, Diogo, de acabar com o 2G e o 3G, o mundo já está numa outra sintonia e pensando já no futuro. Enquanto a gente está discutindo como vai começar esse velório, para onde ele está indo, já tem gente no Brasil pensando em 6G, cara. 6G. E qual vai ser o grande benefício do 6G, Elton? Cara, se as outras redes, elas conectaram físico com o virtual, a ideia é que o 6G faça com que o virtual faça parte do mundo físico. E ele comece a permitir que a gente tenha interações táteis, tenha interações olfativas. Eu não sei como isso vai acontecer. Ah, eu sei. Porque eu vi uma coisa que foi sinistra. No Japão, cara, um projeto de teleexistência. Teleexistência? Teleexistência, já que eu vou falar. Tipo, existência por tecnologia? É. Uau. Muito louco. Assim, na Keio University, no laboratório de design, eles têm esse projeto de teleexistência e a app, tipo, parece bruxaria. Então, você coloca uma roupa, você veste uma roupa, tem a luva, coloca uma coisa de realidade virtual e você se conecta a um robô. Tá. E todo movimento que você faz, o robô faz. Tá. Tá. E aí eles, obviamente, ainda é baseado em tecnologias de 5G, mas eles desenvolveram um protocolo específico para ter menos delay, porque aí fica uma interação fluida, certo? Só que o mais louco, o mais doido, é que você sente o que o robô sente. Nossa. Então, assim, a superfície, você sente exatamente igual, o peso, se é áspero, se tem contato ou não. Cara, parece bruxaria. De verdade. Da mesma forma como eu te falei da vela, e você perguntou como que isso funciona, assim. E aí é uma tecnologia super interessante, chama Réptico Feedback, né? Que é o feedback tátil. E aí teve um experimento que um dos pesquisadores mostrou pra gente, ele pegou, sabe, tipo, um copo descartável de festa, assim, mas aqueles maiores, assim. Sim. De plástico. E aí ele colocou o sensor embaixo e colocou um atuador no outro copo. Aí ele falou, segura o copo aqui. E eu seguro no copo. Aí ele pegou, né, o que estava na mão dele, pegou um monte de bolinha de gude e virou dentro do copo. Tá, 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 tá. Conforme foi batendo, eu fui sentindo no copo, cara. Nossa. Perfeitamente. Eu olhei dentro do copo e vi que não tinha nada. Eu falei, essa porra aqui tá... Tá esquisito. E aí ele começava a girar. E eu sentia girar perfeitamente. Cara, foi absurdo. Foi absurdo. E é isso, né? Acho que vai proporcionar tantas coisas, principalmente agora com a realidade aumentada, o óculos do Zuckebag, Orion, não sei o quê. Aí além das funções que nos conectam cada vez mais com outras realidades, vai ter uma que é... A gente já tá vendo fantasmas delas aí, pra ficar no assunto da feitiçaria, que são os gêmeos digitais, mas isso empregado de uma forma muito mais intensa e muito mais ampla. Eu já ouvi falar de um projeto de fazer um gêmeo digital de uma cidade, ou seja, tudo que tem numa cidade... Sem replicado online. Sem replicado online. As ruas, a calçada quebrada, trincadinha de um jeito... Daquele jeito específico. A casa meio torta. Porque a partir do momento em que você tem no mundo digital o que tem no mundo físico, pra você implementar alguma mudança urbana, mudar o rodízio, mudar o zoneamento, mudar a rota do caminhão de lixo, você muda no digital e vê se funciona. Faz uma simulação. Faz uma simulação. Ou várias simulações. E encontra qual que é a menor opção. Funcionou? Aplica. Não funcionou? Faz outra simulação. E como a velocidade de simulação vai ser muito rápida, você vai poder fazer isso muitas vezes num espaço de tempo muito curto. Imagina. O que você quer dizer é que a gente não vai sentir falta do 3G. Do filho que eu vi nascer. Pois é. Eu não queria te deixar magoado, não. Mas enquanto uma tecnologia que foi tão relevante pra gente tá pra morrer, outras estão surgindo que já deixam a gente de boca aberta. Eu sei que você é bombardeado por fake news, então eu vou te perguntar, né, cara? Qual que é a sua fake news favorita? A minha, ultimamente, foi a do chip na vacina. Chip na vacina? Pera aí. O que o chip na vacina fazia? Ah, depende. Tinha várias teorias. Uma, inclusive, que você poderia virar uma antena do 5G, não era? É sério, cara. Que seria usada pra replicar o sinal do 5G. É daí que vem aquela expressão, eu tô ao vivo e roteando. Não comprei essa expressão, cara. Sério? Mas eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Estou ao vivo e roteando. O meu, a minha fake news favorita tem a ver com o 5G também. E surgiu, pelo menos aqui no Brasil, em 2019, e dizia que o 5G causava algum tipo de impacto nos pássaros, que eles morriam aos montes. É tão louco, é tão louco essa história que alguns deputados estaduais chegaram a fazer um projeto de lei em Santa Catarina pra proibir a implantação pra proibir a implantação de 5G por lá. Porque tinha o risco à fauna local e tinha especialistas gabaritadíssimos endossando essa visão. E o especialista que eles citam é o Lazier Ribeiro, que é um dos caras mais controversos que existe. E ao falar isso, muito provavelmente a gente vai ser xingado demais na internet. Só que, a história toda nasceu de um fato que tinha acontecido um ano antes, na Holanda, em 2018, porque uma empresa tinha ligado uma rede de 5G e, por acaso, estava passando um bando de passarinhos e biólogos já atestaram que acontecem essas mortes grupais com frequência. E aí juntaram uma coisa com a outra, foi super episódico e passou a se contar isso. Mas isso só pegou porque já tinha aquele espírito de acreditar que o celular causa algum problema nas pessoas, né? Eu vi, assim, logo em 2018, 2019, uns vídeos muito sinistos. Porque aí essa loucura não é só do Brasil, não, né? Sim. Porque, assim, gente, começando na Europa e acho que na Holanda e também na Irlanda, a galera se unindo, assim, em comunidades, indo até as torres e botando fogo. Fogo? Fogo. Tipo, vandalismo pesado mesmo na Europa de botar fogo em torres de celular achando que ia causar algum tipo de... ou problemas para a saúde, ou ia ter um controle específico das pessoas, ou ia causar a morte dos pássaros, né? Você sabe que isso no Brasil é terrorismo, né? É, então, lá não sei se era, mas... Cara, sinistro, assim, vários momentos. Tudo isso bebe de um mito muito mais antigo, que é a ideia de que o celular gera câncer de cérebro. Nossa, eu escutei muito isso. Você escutou muito? Ah, lógico, eu também na Ericsson, esqueceu? Porra! Peração de telecomunicações. Vocês... E a gente bater na porta de vocês, falando que vocês eram difusores de câncer de cérebro? Ah, eu, cara, eu acho que era menos naquela época, porque, assim, as redes sociais não eram tão tão a... Essa ideia, né, de uma fake news circulava de uma maneira, em outro ritmo, né? Mas acho que se fosse hoje, com certeza iriam bater... Não sei se não estão batendo até hoje, né? Mas tinha esse debate, né? E, assim, o que está por trás disso era uma coisa muito simples. Celular, para os jovens que nos veem, nos tempos dos fenícios, era usado de um jeito muito simples. Você encostava ele no ouvido e você falava durante muito tempo. Você falava e escutava, né? Você falava e escutava. Você estava numa ligação. Exato. Ligação. Ligação. A gente está jurássico hoje, hein? É. Você estava numa ligação e o celular é um emissor e um receptor de radiofrequência. E, dada o nosso histórico recente de uso de radiofrequência no raio-x, tomografia, bomba atômica, a galera botava tudo isso no mesmo balaio e falava, se esse negócio emite radiofrequência, então, muito provavelmente, ele também faz mal para a minha cabeça. E isso se difundiu muito pesadamente, só que veio nas costas de vários estudos, né, Diogo? Sim. E, da mesma forma que o celular, né, também traz toda essa ideia, porra, a radiofrequência que vai trazer câncer, outras tecnologias também passaram por isso, micro-ondas. Eu conheço uma pessoa, até hoje, que não usa micro-ondas. Eu conheço uma pessoa que não usa micro-ondas até hoje porque acha que dá câncer, né? O que não tem nada a ver. Mas é isso, né? Então, quando surgem esses fenômenos, começam, então, estudos, né? Então, surge um estudo aqui, um estudo ali. O problema, o grande desafio de um estudo científico é achar uma coisa que é causa de efeito. Porque a gente é muito fácil, em qualquer estudo, a gente achar correlação entre coisas. Que foi isso que aconteceu, né? Pô, ligaram uma antena em tal lugar e os pássaros morreram porque foi uma coincidência. E essas coincidências a gente pode achar, assim, abaciada na realidade, né, no nosso mundo. E aí, estudos científicos, né, que mostravam, dão indicativos de que não causava câncer. Outros que poderiam, eram inconclusivos e tal. E isso começa a trazer vários questionamentos, né? E pra tentar, realmente, trazer uma resposta mais, não vou dizer final, mas uma resposta um pouco mais definitiva pro assunto, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, ela encomendou um estudo, né? Um estudo que foi publicado recentemente na revista científica Environment International. Que é super gabaritada. Super gabaritada. E o mais interessante é que esse estudo, ele é de uma natureza específica. Que é o que a gente chama de estudo de revisão sistemática. Qual que é a ideia da revisão sistemática? A revisão sistemática não é aquela pesquisa que vai fazer o estudo final, sabe? Ah, vou colocar pessoas pra usar celular. Não, ela vai pegar uma quantidade absurda de artigos que já foi publicado sobre o tema. E aí, usando várias técnicas de método científico, de estatística, ela consegue trazer uma posição a partir dessa combinação de estudos. Porque é isso, né? Achar causa e efeito de coisas que não tem causa e efeito é muito fácil. Ou, às vezes, a amostra é muito pequena de um estudo. Então, você olhar pro estudo... Hoje, a gente consegue justificar qualquer coisa a partir de um estudo, sabe? Porque às vezes, ah, tem um estudo que mostra que comer tal coisa deixa seu dente branco, sabe? Aí você vai ver que foi um estudo feito com 10 pessoas só e não tem nada a ver. Porque essas 10 pessoas utilizavam Colgate White, né? Sabe? Então, não tem nada a ver. Então, pra eliminar esses problemas, se usa o tipo de estudo que é a revisão sistemática. A revisão sistemática é quase como se fosse um adulto na sala, né? Que fala assim, galera, tá uma gritaria, tá todo mundo falando de um jeito, mas vamos sistematizar isso. Quem tá achando que é A, vem pra cá. Quem tá achando que é B, vem pra cá. E vamos ver quem tá certo, quem tem dado bom, quem tem dado ruim, quem tem relevância estatística, quem não tem. E nesse caso, Elton, foram mais de 5 mil estudos. Pô, tinha gente nessa sala, hein? Então, 5 mil estudos que foram levados em consideração desse início e, por exemplo, alguns que foram utilizados, inclusive nessa análise final, de 94 a 2022. Então, tem estudos que são super antigos, desde o início ali, né, da rede de telecomunicações até bem recentes, 2022. E qual foi o veredito desse? O veredito é que não encontraram, né, uma relação entre o uso do celular e o câncer, né? Não usar, não encontraram. Então, podemos ficar tranquilos. E esse é um estudo bastante completo, bastante complexo, que coloca uma resposta um pouco mais definitiva. Porque eu não falo que é uma resposta final, uma resposta definitiva, porque na ciência a gente não fala assim, né? Mas coloca um olhar muito mais definidor sobre esse tema. Sim, e a motivação do porquê o celular, basicamente, não causa câncer é o tipo da radiação que ele emite. Que é uma radiação não ionizante, ou seja, ela tem uma potência muito baixa, a ponto de não conseguir tirar elétrons dos átomos, ou seja, ela não impacta nas moléculas. Diferentemente da radiação ionizante, que faz esse tipo de coisa. Só que nada disso, Diogo, eu aposto, vai fazer diferença para quem acredita na fake news de que o 5G mata os pássaros. Não vai fazer diferença nenhuma, porque eles vão continuar. Mas é isso, acho que é importante a gente continuar trazendo informação de qualidade, para que a gente vai desmistificando algumas coisas, alguns mitos, né? E esse é um dos mitos que agora o Deutilt traz aqui para o debate no Brasil. Bom, com isso a gente fica por aqui. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortes. Esse daqui foi o Deutilt, podcast dos humanos por trás das máquinas, apresentado pelo UOL. Segue a gente lá no canal UOL. UOL E aí